Neste posto de combustível, a diferença de R$ 3,34 no preço da gasolina para R$ 2,09 no GNV fez aumentar em 5% a procura pelo gás natural. Muito caro, ninguém mais consegue pagar R$ 3,30, R$ 3,40 em outros locais. Então, para mim, que eu trabalho com vendas, precisa economia também. Então, deu bastante resultados positivos até agora. E a estimativa é que o movimento aumente ainda mais. Isso porque os motoristas que não têm carro a gás estão buscando a conversão do veículo. Nesta convertedora, somente neste último mês, a procura pelo GNV subiu 200%. Realmente foi bastante significativo. O aumento com relação à instalação aumentou cerca de 80% nas nossas duas lojas. O aumento pela procura foi bastante significativo também, em média de 200%. Cada semana cresce a procura. Na primeira semana já foi bastante, a segunda foi ainda mais. Fizemos uma conversão maior do que na primeira semana do aumento. Então, a expectativa é que continue crescendo. E o principal motivo, claro, não poderia ser outro. A busca por economia. E foi justamente por isso que o Rodrigo resolveu instalar o kit no veículo. Eu tive quatro anos com o carro a gás e troquei a gasolina. Mas durante quatro meses andei na gasolina e voltei para o gás. O que te fez voltar para o gás? A economia. A economia, sem sombra de dúvida. Eu rodo 3 mil a 4 mil quilômetros por mês, influencia bastante. Não tem. Sem chance de rodar na gasolina. Mas quem está pensando em converter o carro para o gás, precisa preparar o bolso. A instalação varia de 1.800 até 4 mil reais. Valor que pode ser compensado com a economia no abastecimento, que pode chegar a 50%. Isso vai depender de cada carro, cada indivíduo, na verdade, quanto usa do seu carro. No meu caso, que eu uso bastante, eu pago em seis meses uma conversão. Hoje, estima-se que o tempo de retorno de instalação, variando com o kit ou o valor da instalação, vai de três a dez meses para o retorno começar a ser viável em questão de valores. Outra vantagem é que o GNV é um combustível menos poluente. Uma emissão 15% menor que o etanol e 20% menor do que a gasolina. Além disso, a perda de potência no motor já não é tão significativa como antigamente. Dependendo do momento que for instalado, o carro tem uma perda de performance de uns 5 a 8%. Mas hoje já existem equipamentos mais modernos que garantem a potência original do veículo. Mas apesar de todos estes benefícios, existem também algumas desvantagens no uso do gás. Com a instalação do kit, por exemplo, o carro perde espaço no porta-malas para a colocação do cilindro. Além disso, a manutenção do veículo, em alguns casos, pode ser mais frequente. Existem as desvantagens porque o cliente, na verdade, ele esquece que o carro dele é a gasolina também. Ele acaba andando só no gás, no gás, no gás e esquece de andar um pouco na gasolina. Se ele andasse um pouquinho mais na gasolina, isso ia ser melhor até mesmo para o motor. Aguentava mais o motor, tipo cabeçote, bomba de combustível, mangueiras, essas coisas assim. Seria melhor andar um pouco na gasolina. Até mesmo as velas. As velas para um carro hoje é para 30 mil quilômetros. E no gás elas não chegam nem a 20. 15 mil o cliente já está trocando. E para evitar transtornos, a principal recomendação é que os motoristas busquem apenas oficinas que façam a instalação do kit e que sejam homologadas pelo Inmetro.